Companheiros e companheiras, eu sou Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT. Infelizmente, o governo Bolsonaro acaba de enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória de número 927, que, na verdade, é a medida provisória da morte dos trabalhadores nessa crise. É a demonstração de que Bolsonaro não tem a menor competência, o menor compromisso com o povo brasileiro, muito menos com a classe trabalhadora brasileira. É uma medida provisória encomendada pelos empresários para que, de maneira oportunista, promovam um aprofundamento da retirada de direitos da classe trabalhadora, propondo negociação individual com os trabalhadores para retirada de direito, excluindo os sindicatos da negociação coletiva, permitindo a redução de salário dos trabalhadores de maneira perversa, e é o oposto do que o mundo tem feito para enfrentar essa crise. E é importante que, no campo da CUT, os nossos sindicatos, nossos ramos e nossas estaduais repudiem essa medida provisória. Nós estamos num momento em que nós não podemos utilizar da nossa principal arma, que é colocar milhares e milhares de pessoas nas ruas. Mas nós temos instrumentos importantes de nos manifestar. Nós temos que apoiar as manifestações que estão ocorrendo no Brasil inteiro contra o governo Bolsonaro das janelas das casas do povo brasileiro. Nós temos que dizer fora Bolsonaro, porque enquanto o governo Bolsonaro estiver de pé, não há saída para a crise. Derrotar Bolsonaro é de fundamental importância. E a edição dessa medida provisória mostra que nós não temos governo no momento mais dramático da história do nosso país. Nas nossas bases, com muito orgulho, os nossos sindicatos, que representam os trabalhadores seletistas e que são muitos que estão expostos nessa crise, estão protegidos por negociação feita pelos nossos sindicatos. O movimento sindical está acostumado a enfrentar momentos difíceis, em que os trabalhadores têm que ficar em casa recebendo salário. Nossas categorias, como os bancários, como a construção civil, o setor de transporte, setor de alimentação, têm feito os acordos inovadores que protegem o emprego, protege ainda os salários e garante a saúde dos trabalhadores permanecendo em casa. O setor que nós temos extremamente vulnerável na nossa sociedade são os trabalhadores autônomos, são os trabalhadores que vendem no farol, são os indígenas que estão desprotegidos, são os trabalhadores que já estão desempregados e já não estão mais recebendo o seguro-desemprego, que no seu total são 50 milhões de trabalhadores nessa situação. As centrais sindicais, junto com a CUT, estão exigindo que, nesse momento, é importante criar um programa de transferência de renda para essas 50 milhões de pessoas, para poder ficar em casa, ter acesso aos produtos essenciais para a sua saúde e para a sua família também. Suspender o pagamento de conta de água, de luz, isso é de fundamental importância. No mundo inteiro está claro, quem tem enfrentado a crise não é o mercado, quem enfrenta a crise é o Estado. E o Estado brasileiro tem recursos para isso. Nós temos 320 bilhões de reservas. O Brasil, só o ano passado, pagou de serviço da dívida 317 bilhões, que se fosse investido para criar um fundo, atenderia 100 milhões de brasileiros, oferecendo um salário mínimo, sem problema nenhum. E é importante a gente cobrar, nesse momento que o Estado assuma a sua função e proteja esse setor da classe trabalhadora, que é o setor mais vulnerável. Uma outra coisa que nos chama muita atenção, não é só garantir a renda para os trabalhadores, é importante garantir o abastecimento. Nós, da CUT, representamos a maioria dos trabalhadores do setor de saúde, tanto o público como o privado. E os nossos companheiros, heroicamente estão trabalhando, porque sabem do seu papel na crise e estão trabalhando sem condição nenhuma. Não tem leito adequado, falta máscara, falta álcool, falta de tudo. E nós precisamos garantir o abastecimento para que os trabalhadores tenham condições de trabalhar. Então, é importante, nesse momento, um debate sobre a reconversão do parque produtivo do nosso país. É importante que iniciativas como a Dambéve, de reduzir a produção de cerveja para aumentar a produção de álcool gel, porque isso é muito importante. Tem setores de tecelagem que estão parando de produzir camisa, calçado, para produzir máscara. Isso é de fundamental importância. Agora, isso é um processo que tem que ser organizado. Se nós conquistarmos um programa de transferência de renda para 50 milhões de pessoas, é importante que os bancos, em especial os públicos, operem a chegada desse recurso ao povo. Portanto, a parada da produção no Brasil tem que se dar de maneira organizada. E tem que ser feita de maneira organizada por quem tem comando. Infelizmente, Bolsonaro não governa. Por isso que, se ele tivesse um pingo de decência, ele se declarava incompetente e deixava a presença da República para que a gente colocasse alguém em condição de governar. Mas, enquanto isso, nós temos que trazer para nós a responsabilidade de coordenar esse processo. E estamos propondo para o Parlamento, para o Congresso e para o Senado que imediatamente crie um comitê de crise composto pelas centrais sindicais, pelas principais confederações empresariais, e o Parlamento para que a gente dirija essa crise. Nós não podemos permitir que episódios como o do Rio de Janeiro, das pessoas tomarem sacola de quem está saindo do supermercado, se espalhem pelo país. Nós não podemos permitir que as pessoas invadam o supermercado no desespero. Nós temos que coordenar essa crise. O Brasil é um país grande e tem condição de sair dela preservando os seus trabalhadores, preservando a vida do povo brasileiro e o nosso parque produtivo para voltar a crescer no pós-crise. Por isso que a Central Única dos Trabalhadores é decisiva nesse processo. Então, quero dizer aqui aos meus companheiros e companheiras, muita força, muita combatividade nesse momento, porque nós vamos vencer essa crise com luta e com muita organização. Viva a Central Única dos Trabalhadores!